O Tribunal Distrital dele, sábado, semana-né, ao processo primeiro interrogatório para caso tentativa homicídio, nem me desconfiar comentar o se arguir o inicial ADC, BDC, JDZ, LDZ, NDC, EP, AS, LDF, JDS, JC, ES, ASS, LMP, A6M, ADCS, JS, DDS, ZP, no RJS, a soro lesado o inicial AA, JDC, no BBD. Mas bem-vindo o processo primeiro interrogatório, tribunal aplica medida coação prisão preventiva para arguido LDC, também indícios ou forte para caso refere. No nemoço, tribunal aplica medida coação apresentação periódica, fulano ida da rua, para arguido sira o inicial NDC, ES, no DDS, enquanto arguido sira selo, tribunal aplica de apresentação periódica, fulano ida da ida, apresenta amba posto polícia, NBB, SIC. Defensor Público está que Guterres lá concorra a decisão tribunal, Nian, também considera factos no Ministério Público apresenta para tribunal, né, la certeza. O Ministério Público condena com tentativa de homicídio, para arguido sira, né, mas bem, e é factos sira, né, mas que o Ministério Público apresenta, e é primeiro interrogatório, tu irá o defesa recata, factos, né, lá de um forte. Tamba, coaz, be, arguido sira, né, né, polícia bacar, né, lá os caras iam fatem acontecimentos, caras iam fatem ainda que fora, você vê fatem acontecimentos. E só argueido na entolo, na enrat, inclui Leandro, né, mas cara iam fatem acontecimentos, mas be, tu irá declaração, já argueido sira, né, diancata, você, escola, você, financial, sira, ama, que alo assaltava, ia, arguido sira, né, mas arguido sira usou a sira, não be, autodefesa, então seria a reação a soro, mas a intenção é que seria a Carcatu, só na verdade. A razão acontece a Loro Ruanulo, Ressin Lima, fulano febrero, e a rotunda presidente Nicolau Lobato comorodili, o anjira estudante na entolo atofila baúma ou microlet, mas beto e a rotunda lesado cira fuentum ou se microlet, retanqueras ataque os estudantes na eném, ou de zona canec lesado ida ou se parte goto clara, ida ou se parte cabum, no ida retancanec ou se parte cabaz. Suspeto neve desconfia zona vítima cirane, e a nesta estudante na escola secundária desde dezembro, no lesado cira, a nesta estudante na escola finantil. Proceso primeiro interrogatório na presídia, o seu juiz singular tribunal da Costa, o Ministério Público representa, o seu procurador António Tavares, arguido cira retan assistência legal, o seu defensor público, está aqui Guterres, no advogado privado Gil Amaral, querido dos Santos, Jovial da Costa, XMN.